MÚSICA 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 Eu lembro de você representando todos os mano que tava aqui, todos os mano que tava tentando Mas você falou de um ML e você falou que vai me matar Só que se você não mostrar o corpo no final não vai ter como me provar Que você realmente me matou e que nessa vida você faz de novo Porque infelizmente você tem as peças, mas não sabe jogar esse jogo Eu não sei jogar esse jogo, mas sabe certeza que eu já tô dizendo Ela vem a peça no começo do jogo, eu aprendi todas as peças, tá movendo Então agora vai apanhar, pois aprendi aqui nesse debate Eu aprendi que o hip hop se não segue caminho te taxa que mate Mas com a cada movimento aqui dessas peças você vai ter uma consequência E é por isso que você tem que defender a sua torre, isso é resistência Pra um dia você move o cavalo, mas nunca vim morrer como um bispo Sabendo o modo que não adianta você ser um rei e morrer como um Cristo Eu vou morrer como um Cristo, por isso mesmo assim ele Eu sou a imagem e semelhança, morro como um Cristo pois sou filho dele Então agora não entendeu que nessa base agora a mão não se sabe eu prospero Antes eu era peão, hoje rei é só a vida que eu levo Então também aqueles que não sabem aquilo que eles estão falando Todos aqueles que estão julgando, todos aqueles que estão apontando Se você é imagem e semelhança, faça essa improvisação Não esquece que Deus é uma nota de cem, mas total existe perfeição Deus é uma nota de cem, sinceramente cê não se impreende Deus é uma nota de cem que nenhuma não compra e nenhum bastardo vende Tem que entender como que essa parada Deus é uma nota de cem, não basta se opor Pra você ver que até nas imagens de Cristo o povo coloca valor Até nas imagens de Cristo eles põem o valor e eles põem o preço Mas eu não fico confundindo isso com Deus me dando o que eu mereço Eu não acho que Deus é uma nota de cem Acho que na verdade eu tô na rinha Se Deus fosse representado num papel, seria numa folhinha Bruna, papo, papo, barulho pra esse round Papo, peixe Papo Vamos lá Para, por aí de quem começou Aê família, por aí de quem começou o barulho para quem gostou das imãs de Jorgin Diferentemente, mente, mente, mente Barulho quem gostou das imãs de Sofia Jorginho, olha só de Sofia Jorginho, 1 a 0, mas ali tá perdido porque tem que ir Vooool Vixe, então volta você com a sua vibe máxima Já te pediu alguma coisa? Levanta a mão aí na máxima, respeito Levanta a mão aí Aí ó, fechado o fundo aqui também Aí Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata esse cara na leste Mata essa mina na leste Mata essa mina na leste Mata essa mina na leste Juleiro, uou Uou Toda vez que eu venho pra batalhar Eu tento não ter nenhuma distração E é por isso que adoro, eu confesso Eu não tô no auge da minha concentração Talvez eu esteja num momento Um dia eu preciso de introspecção Mas aí eu olho pra plateia e dos meus pensamentos não tem dimensão Só que eu sei bem aqui a proporção Dessa cima aqui eu quero mandar De todo pedaço, mano, que cê vai receber Por isso que agora eu tenho que vir Destravar Algo que possa dizer E é por isso, meu mano, cê sabe Então na batalha cê resista E nunca desista Jamais se nós vai desistir Esse é o motivo de nós tá rimando E é por isso, nós segue quilometrando Contando os KM, mas nunca parando É dessa forma, cê sabe Agora os bagulho acontecem Tô muito puta, cê não consigo O maior estresse Mano, cê consegue sim Sinceramente, cê sabe Que é essa ideologia Quando cê pensar que eu não consigo Cê lembra que Deus só te deu mais um dia Aí faça dele e vira o próximo Se não entendeu, com certeza Rima que pereça E quando Deus é o próximo dia Pra acordar, você agradeça Eu sempre vou agradecer Principalmente a batalha da leste Sei que aqui tem uns mano firmeza Sei que aqui tem uns cabra da festa Só que esse é o problema Tem uns cara que vai bem além Que acha que pode pedir foto Sem estar do seu lado E te encosta também Mano, esses cara é mais zoado Na moral, quem fez isso Dá vontade de dar uma surra Sinceramente, parceiro Você já sabe que minhas ideias Para nunca Você admira uma pessoa Tudo bem, pois é mané Então admire a coisa que a pessoa faz E a essência que ela é Mas sendo sincera, meu mano Eu quase entreguei E eu ponho na balança Que você sabia a forma Que agora nós corre Por isso alcança Não esquece Que agora eu não sou criança Eu te ganhei Ultima vez que eu vim Hoje é o dia da sua revanche A próxima é vingança Pô, a próxima é vingança? Você sabe que eu só vou mostrar Então da próxima a leste Proibou pau no cu Pra ela conseguir se concentrar Essas ideias Que a gente faz, família Sinceramente não falha Eu sei que é um dia após o outro Não existe vingança Se existe carinho em batalha Proibou pau, barulho para a C-Houdry Vamos lá, em que situação, família? Vamos lá Família, por aí que começou? Barulho que gostou das imagens Sofia Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens Jorge Jorge para a próxima fase Mas muito barulho para a Sofia Família Hoor diesem Que rase Quavo Quavo Quavo